Buscando melhorar as condições de tráfego dentro do bairro, os próprios moradores recorreram a cacos de tijolo para amenizar o problema desta rua. Do contrário, aqui seria um ponto ideal para atolar carros e motos. Não sou essa, é tudo isso aí. Tudo está no jeito só. Como é que o senhor faz para sair de casa, senhor? Lutando com a lama e água, quando chove aí, enche até ali. Senhora, como cidadã rosariense, como moradora aqui do bairro Nova Canaã, quais são as necessidades que você percebe que o bairro tem? Porque quando chove fica cheio de lama. Aí quando a gente vai para o hospital, tem que enfrentar uma moda para vir buscar a gente aqui. Porque na ambulância não entra aqui não. E é cheio de lama quando chove. Eu queria só para botar uma pissar, porque se raspar aí, fica do mesmo jeito. E as ruas escuras? Não, não. A noite aqui, como é que é? É iluminado, é escuro? É escuro, porque tem uma lâmpada bem aqui, na porta da gente aqui, igual para ali, está escuro para ali. Cheio de lama. A senhora mora aqui há quantos anos? Nem sei. Muito tempo. Muito tempo. Já viu serviços da prefeitura aqui em seu bairro? Não, não estamos nem no mapa deles. Para cá não mora? Não, não. Quando chega, vai até lá na cozinha da gente, abre as paneles, que a gente vai almoçar, é desse jeito. Mas estamos em ano de eleição, quem sabe agora vai entrar algum serviço aqui, né? Verdade. Eu quero para entrar mesmo, porque fica só nessa, só dizer que vai botar, vai botar, não botei nada. São vários improvisos aqui nesse bairro. Para mim ter acesso àquela rua ali, que vamos entrar agora, eu tenho que enfrentar isso aqui, ó. Imagina que quando chove, ninguém consegue passar nem por cima desses tijolos. Se alguém errar, por exemplo, o caminho, quando aqui está cheio de água, corre risco de ficar atolado aqui nesse trecho. É dentro da cidade de Rosário, não estou falando de um bairro distante. Bastante. Olha, Jefferson, outro problema aqui, ó. Para cá também é uma rua. Olha esse trecho com bastante lama. Para cá é uma rua. Eu nem ouso ir para ali, né? Várias casas para ali, tem um muro. Como é que as pessoas conseguem, que tem carros e motos, passar por aqui e chegar até as suas residências? Eu estou aqui numa encruzilhada praticamente. Para cá, outra rua que virou caminho. Olha só. Outra rua que virou caminho. Também tendo que recorrer a passarelas improvisadas, tijolos para a gente poder trafegar. Nova Canaã, dentro da cidade de Rosário. Vários tijolos aqui espalhados, para que as pessoas consigam chegar em suas casas. Olha só. Olha aqui, Jefferson. Olha como está isso. Isso aqui é rua. Olha essa lama para cá. Alguém consegue passar por aqui? Eu, em uma moto, em um carro, nem penso em passar por uma rua como essa, porque eu sei que vou ficar atolado. Aqui é muito complicado mesmo. Quando chove aqui, enche de água, entendeu? E é muito ruim. Até para as crianças irem para a escola, entendeu? Aqui, aí tem, as crianças vão para a escola, surge o sapato todo, fica tudo melado, entendeu? Eu sei que aqui é assim quando chove, entendeu? Desse jeito. E aí, aqui já recebeu algum serviço da prefeitura? Não. Eles vêm aqui, olha, mas nunca vêm aqui para ajeitar aqui essa rua, entendeu? Isso que a gente quer aqui, entendeu? Talvez esse ano consiga fazer alguma coisa aqui, porque é ano de eleição, né? É, só na eleição que eles vêm aqui, entendeu? Na eleição passada vieram? Vieram. Aí eles prometem e não vêm no cúmplice, entendeu? Para ajeitar a rua aqui, entendeu? Aí a gente fica aqui assim, isso daí, olha. Pois é, como é conviver com essa realidade todos os dias e ver o bairro sofrendo sem serviço público? Muito complicado aqui, essa área aqui, que as crianças ficam aí indo para a escola e sujando o sapato, entendeu? Muito complicado. E ninguém traz uma melhoria para esse bairro aqui, esse lugar. Além de muito mato nas ruas, Jefferson, todas elas se transformaram em caminho, como você observa nas imagens. E várias delas, as pessoas não conseguem passar de carro e muito menos de motocicleta. Essa rua aqui, por exemplo, não tem o porteamento. Eles vivem de gambiarra, como você observa agora. Recorreram a gambiarras porque nem a Equatorial ainda não atendeu o pedido desses moradores para colocar o porteamento. Para cá, são várias ruas que nós citamos como exemplo, para vocês verem que a situação é muito difícil. Olha aqui, mais uma rua sem acesso. Está aqui, esse trecho bem aqui, como que uma moto passa por aqui? Como que alguém que reside para ali, Jefferson, vai conseguir chegar até a sua residência? Como que alguém merece, como eleitor, como cidadão que paga imposto, morar numa rua como esta? Cheia de lama, de água. As pessoas pedem socorro ao poder público porque sabem que dói no bolso pagar por um serviço que não tem. Dói no bolso. Todos nós sabemos disso. Sempre assim, passarelas. Passarelas, lama. É isso. Essa é a situação do bairro Nova Canaã. E a TVM não para de mostrar essas realidades que os políticos que estão no poder não querem que seja mostrado. Estamos aqui a menos de cinco minutos do centro de Rosário. E ainda temos que lidar com uma cena igual a esta. Você já imaginava algum dia ver dentro da cidade um caminho sendo chamado de rua? Pois é. Você encontra aqui, no bairro Nova Canaã. Quer dizer que o prefeito chegou aqui prometendo? Prometendo. Não fez nada. Então, se em primeiro lugar nós recebemos, fizeram um palanque para ele bem ali. Ele veio, falou. Disse que o primeiro bairro que ele fazia serviço era aqui. Então, até hoje, ele nunca mais vai aparecer onde nós estamos. Então, por que ele vai chegar agora aqui e pedir e nós dar alguma coisa para ele? Nós não damos, porque ele mentiu para a gente. Agora nós não acreditamos mais nem em prefeito, nem em vereador, mais em ninguém. Porque todo mundo, quando tem o tempo da eleição, pede, vem fazer o que quer. E agora vem de novo, não fez nada e vem pedir o que? Vai levar a chupa de tomate e de limão na cara. Porque isso é o que ele quer da vida da gente. Porque nós não acreditamos mais em ninguém. Vocês não são moleques, né? Nós não somos moleques. Ele é mais moleque do que nós. Aqui na Canaã, a gente está com seis anos morando aqui na Canaã, lutando para conseguir algum benefício público para a nossa comunidade. Infelizmente, a nossa gestão não tem feito nada por dentro de Rosara, por dentro da nossa comunidade. Nós buscamos a Catorial, Catorial, também não conseguimos entrar para cá. Tudo pede apoio do prefeito, alguma coisa. A gente tem tentado, no prefeito também não tem correspondido. Então nós estamos lutando, né? Eu chamei a imprensa para ver se faz, se o órgão público olha para a nossa comunidade e faça alguma coisa para a nossa comunidade. Eu tenho lutado para isso há seis anos, como líder da comunidade e como pastor de ministério. Tenho lutado pela minha comunidade, pelo meu povo, para que a maioria entre para a nossa cidade.